Você sofre durante a adoração? Será que as músicas que a gente canta às vezes estão cheias de tristeza? Ou músicas como, eu sou pobre, eu sou fraco, eu sou uma droga, eu sou humano, eu sou indigno. Eu realmente acredito que o sofrimento faz parte da vida, que nós realmente somos totalmente dependentes de Deus. Mas que as nossas canções também vêm expressar que na presença de Deus há alegrias perpétuas. Isso está escrito na palavra dEle. E muitas vezes as nossas canções precisam terminar com esperança. Tudo bem mencionar o quanto nós estamos passando aqui nessa terra, mas sempre com uma perspectiva de que Deus é por nós, de que Deus está presente em todas as nossas circunstâncias. Então termine sempre a sua adoração com alegria, tendo o seu, eu diria, o seu sofrimento trocado em esperança.